Eu vou falar sobre os gêneros dos mangás. Os mangás apresentam diversos gêneros, entre eles os principais são o Shonei. Esse estilo, a faixa etária dele, são para crianças de dentro escolar, entre 10 e 38 anos. Ele conta histórias de garotos jovens que passam por incríveis aventuras. E também ele pode ser apenas romance ou de pura comédia. Também existem os batons homens. Eles são um gás apenas de empurradaria. Também existe o estilo Shoujo. Esse estilo tem a mesma faixa etária do que o Shonei, mas com sexo feminino. As histórias deles contam mais sobre inseguranças femininas e romances em seus colégios. Bom? Bom, eu vou falar sobre os mangakás. Os mangakás são os criadores do mangá. Ou seja, foram eles que criaram os personagens, o enredo da história, etc. A maioria dos mangakás são rival, quando a questão é o desenvolvimento da sua obra ou do seu salário. Porém, a maioria dos mangakás, uns 80% jovens conhecidos anteriormente, como amigos de infância, colegas de escola ou até mesmo vizinhos. Quando dois mangakás reúnem as suas ideias em um único volume de mangá, ou mais de um único volume de mangá, eles entram normalmente em um álcool da sua obra. Eu falo um pouco sobre as polêmicas e adaptações de mangá para os animais. Quanto ao mangá obtiver um grande sucesso, e não ser adaptado para o seu animais. Existem três pontos de adaptar o mangá. Aqueles que eu consegui realmente ouvir a empresa de uma série, aqueles que eu consegui até ser mais contas, Porém, ele é um sexta-feira e eu quis para ele seguir até o seu filho, porém, não fazer seus próprios episódios, que se chamam o Silence. O Silence é a mensagem que está feita pela pessoa, mas vai isolar ele. Uma boa equipe de adaptação é o nosso que tem de trás, que tem de trás, com todos bem sérios, apesar da grande quantidade de silence. Mas mais apesar de ser bem fiel ao adulto na live, ele possui muitos capítulos naquos e muito enrola com as outras desde o jogo de gestão. Existe também a live action, com a sua adaptação de mangá para os telas brasileiros. Normalmente o mangá pode ser adaptada em jogos, animes, séries de TV, animações, rios de animações, entre outros. Então, se tiver atores da tipo de festa, um bom evento é Death Note, qual até hoje é que será uma das melhores adaptações de animes. Claro, claro. Vamos, por favor. Bom dia. Hoje o número é o Matheus e o seu aluno dos sétimos anos, e hoje a gente vai falar sobre a DC. A DC é uma... A DC é uma companhia... A DC é uma educação norte-americana de produtos para as encadelas e mídias relacionadas. Ela é considerada uma das maiores companhias do mundo. Neste ramo. É... Neste ramo. A empresa subsidiária da Time Warner, que detém propriedade da maioria dos personagens mais famosos da DC, como Batman, Flash, Superman, Aquaman e etc. A DC é conhecida por duas eras principais, conhecida como Era de Ouro e Era de Pratos. Na Era de Ouro é feita criações dos personagens, é a origem dos personagens, é a que você está escrito em histórias deles. Aí na Era de Pratos, que é a Segunda Era, são feitas algumas modernizações, modificações. As mais conhecidas pelas pessoas, pelos fãs de quadrinhos, para quem conhece, é a do Flash, que continuou com a sua origem, mas o seu uniforme mudou bastante. E a do Lanterna Verde também. Ele tinha uma Lanterna Mística. E agora ele faz parte de um grupo de policiais da Galáxia, o que mudou bastante. Agora eu vou falar algumas curiosidades. A Mulher Maravilha, o nome dela era para ser Suprema, só que como parecia muito com o Superman, é com a Mulher Maravilha. E a Mulher Maravilha foi vendedora de tacos em três edições dos quadrinhos. Eu vou falar sobre o Copyright. A empresa iniciou o processo agressivo, contra o imitador, por violações de Copyright. É por outras campanhas, como Wonder, na criação de You, antes da Fox Comics, que, de acordo com o testemunho da Coge, era uma cópia do Superman. Com isso, foi sentida a Fawcett Comics, conhecida pelo seu personagem Capitão Marvel, que é mais conhecido como Shazam, que por um tempo ele foi o personagem mais rendido. houve uma disputa jurídica envolvendo o nome Capitão Marvel, que é o Shazam, entre o período de 1955 e 1953. Aí tem o grupo agora da Marvel e do Maurício Sousa. Muito obrigado.